Minha primeira experiência como mãe foi em 2013, quando eu grávida de cinco meses e meio, à espera de Letícia, descobri que tinha um problema no útero já quando estava em trabalho de parto. Então Letícia nasceu com cinco meses e meio de gestação e passou dois dias na UTI e faleceu. Então a minha primeira experiência materna foi aquela e foi quando eu descobri que o amor absurdo e que só a mãe pode sentir por um filho existia. Dois anos depois eu engravidei novamente e aí já sabia que ia ser de risco porque aquele problema no útero. Com três meses da gestação eu já precisei passar por uma primeira cirurgia que foi no útero e acho que a maior prova que a vida me testou foi com cinco meses e meio novamente da segunda gestação. Quando eu descobri que tinha um câncer no rim, fui para a sala de cirurgia para retirar o rim com um filho que se nascesse prematuro ali não resistiria, era extremo e prematuro ainda. O meu medo não era do câncer, o meu medo não era da minha morte, o meu medo era de não conseguir ser mãe mais uma vez, não conseguir realizar aquele sonho, aquele momento de pegar o meu filho com vida no braço e dizer é meu, está aqui. Cada dia eu fazia, mais um dia a gente conseguiu e foi assim até os oito meses de gestação, quando ele nasceu. Precisou nascer antes por causa da cirurgia, mas a equipe que cuidou de mim desde o começo foi tão humana que eles conseguiram humanizar uma cesárea. A médica me pediu para tirar o tecido, o pano da minha frente, que ela queria que eu visse o Francisco nascer. Ela sabia o sonho que eu tinha de Francisco nascer de parto normal e sabia que eu não podia ter. E assim, todo mundo contribuiu para que fosse a minha realização ali. Francisco, ele não me salvou só do câncer. Francisco, ele me salvou de um luto que eu tinha entrado naquele 2013, quando eu perdi a Letícia. que ninguém, ninguém que não tenha passado por isso. Eu digo que só uma mãe, uma mãe de anjo mesmo, sabe o que é. Não conseguir segurar o filho, não poder viver, é uma saudade que você não sabe o que vai... É uma saudade de tudo que você não viveu, na verdade. É uma saudade de tudo que você não viveu. E Francisco, ele veio para me salvar daquele medo da vida acabar. Eu lembro que nos piores momentos da gravidez de Francisco, em que eu achava que eu não ia conseguir, eu lembrava que eu já tinha perdido uma filha e eu precisava conseguir. Então, a falta de Letícia me fez ser forte para trazer Francisco para o mundo. Eu estava com câncer, eu estava desesperada, porque eu não sabia, os médicos não sabiam, era um caso raro, ninguém sabia o que era que estava acontecendo. E aí eu entregava Francisco a Deus todos os dias. E eu sabia que o melhor ia vir. Só Deus sabia o que era melhor para a gente. A gente nunca fala que superou uma perda. A gente aprendeu a conviver com aquela saudade. E aquela saudade, ela fica doce, ela fica tranquila, fica leve. Tudo que eu passei foi grande demais, foi muito forte, então tudo fica mais leve. Eu sou Monique Cabral, jornalista, mãe de Francisco e de Letícia. E com a maternidade eu descobri uma força que eu não tinha. E eu sou muito feliz por isso. E eu sou muito feliz por isso. E eu sou muito feliz por isso.